MÚSICA MÚSICA Abre o placar no Souzão O Olímpico vencendo por 3 a 0 Fica difícil no Seis Domínios, querido Van Bahia E lá vem trabalhando o Gatão Oliveira Lá vem trabalhando pelo lado canhoto Saiu do primeiro É pra pintar mais um Foi pra dentro de fundo Vai aí o garotinho Dominou Batou, segurou Batou em cima Autorizado Lá vai David Levantou Buscando o segundo pau Subiu de cabeça E é gol Gol Lá vai o David pra cobrança pra equipe do Olímpico David ensaiou Buscou aqui o Matheus Carioca na direita Já tá na área Levantou no segundo pau De cabeça Neto Oliveira Toca a bola Renato, inverte Acha a bola por ali David David finalizou Bota viva Olha aí Gol Camisa 5 Abriu lá na esquerda Chega rasgando ali a zaga do Estanciano Vem agora a equipe do Olímpico lá pela esquerda Ajeitou Para o garotinho Camisa 10 Bateu na saída do goleiro Da equipe do Olímpico Cabaninha Dominou ali para o David O homem do gol O homem do gol O homem do gol foi o David Viu o camisa do Olímpico Fez gol de cabeça 1 a 0 O Olímpico Cabaninha Cala o David Trabalha mais uma vez a bola E vai finalizar Chuta Vem descendo com o garotinho Deu errado O David deu errado Melhor para a equipe do Olímpico Vem descendo aqui pela direita Com Neto Oliveira Encara a marcação Melhor, rolou Bateu David Explamou o goleiro Sobra para o camisão Matheus Carioca Não conseguiu dar sequência na jogada Ainda o David Buscando o Eduardo Firmino Dominou bonito Camisa nova e o Robinho Robinho agitando para o Petrolina Camisa 16 O Juizão disse que não ouve nada Só bola O campo ele conhece Sobra a favor da equipe do Olímpico Você vem comigo Lançamento feito Distanciando Lá pela direita Agora no seu campo de ataque Bola empinhada Profunda ali Melhor para a equipe do Olímpico Camisa 5 David chega ali fazendo a cobertura Música Adriano, viu? Ele tocou Tocou o clube É uma forte demais Não deu melhor para o David Música 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 No campeonato sergipano Mateus ajeita mais atrás Deu para o David David abriu na esquerda Pedindo impedimento Não houve Neto Oliveira Encara a marcação do zagueiro da equipe Estanciando limpo para a direita O Matheusinho está pedindo Tentou por ali o jogador Camisa número 5 É o David O David tentou Abriu o score em busca da fera Eduardo Ele dominou no peito Recolheu Para pintar o primeiro Lá vem o Olímpico Música Tirou para o Olímpico Chega Carlinhos Aroá Acalmando tudo Melhor para o Matheus agora Matheus Eu para o David David devolveu para o Matheus Camisa 7 É bom de bola esse garotinho Ele ajeitou novamente para o David David agora está no ataque Meio campista Ajeitou para o garotinho Andrezinho Abriu para o David Aqui no lado direito Domina o David Tem pertinho dele o Toco Ele fez a fita Vai e bonito Abriu para o Toco Na linha de fundo Para pintar o segundo do Olímpico Música Música Mais atrás Deixou passar o Matheus Felipe Fez o corta-luz Veio para o jogo o David Faz o livro e toca mais a frente Música Melhor para o Maxwell Zagueirão boa de bola Abriu para o David Camisa 5 Tentou lençol bonito ali Ainda o David Música Saiu ali com o Rafael Rafael chamou o Emerson O Emerson tentou o Thiago né E não conseguiu E lateral para ele Está jogando com o Luiz Luiz devolve para o Michael Chega na recuperação o David Termina Mas está cobrado o arremesso lateral Saiu ali com o Thiago Só jogando tranquilo o David É bom de bola o David Música 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 Em empate abriu para Canhota Tentou, voltou É bora para o Valdi Bateu em cima Música Música Tinha o Camisa 10, ele que é o Luan, canhotinho, levantou na área, mandou para a equipe do Olímpico que bloqueou de cabeça. Música Vai cobrançando o Matheus Carioca, busca no meio ali, vai ficar com o Carlinhos Arauá, ele raspou de cabeça. Música Música De brincadeira, subiu o Capitão Alisson Baby, ganhou de cabeça. David com ela, recebe a marcação dupla, limpou aqui para o Matheus Carioca. Música Mais um passo errado da equipe do 7 de junho. Saiu jogando bonito o David, mas acabou... Música 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 Música